Subiu para quatro o número de vítimas fatais do acidente entre dois veículos na BR-418. Falamos desse caso ontem aqui no MG Record, que foi registrado próximo à cidade de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri. Dois veículos se envolveram no acidente. Luiz Otávio, de 11 anos, não resistiu aos ferimentos. Ele é filho de Priscila Cíntia Miguel, de 34 anos, que também morreu. E a dona Terezinha Aparecida Lima, de 56 anos, outra vítima fatal, era avó da criança e mãe de Priscila. Os três eram de Ipatinga, no Vale do Aço. E a outra mulher que morreu nessa ocorrência é a Maria de Lourdes Andrade Aguiar. Ela tinha 60 anos e estava no outro veículo, e também ela era de governador Valadares. Outras seis pessoas ficaram feridas nesse acidente, infelizmente.